Cão-nabes. Eu gosto muito de fazer esse paralelo porque eu acho que os cachorros estão para os animais como a maconha está para as plantas. São domesticações humanas que foram criadas para satisfazer necessidades humanas. E nos dois casos há inúmeras variedades que são muito específicas. Se você teve um acidente lá na montanha, na avalanche de neve, você não vai levar um pincher, você não vai levar um bulldog, você vai levar um São Bernardo. O mesmo raciocínio se aplica à maconha. Legenda Adriana Zanotto